Olha aí meu povo do Vale do Curu, do Nosso Ceará, do Nosso Brasil, vim aqui mais o Valdeci rapaz, rever um amigo que ele não revia há muito tempo e encontrei aqui um grande comunicador, Tony José e Santo José, né? Santo José, o que você veio fazer aqui? Como é o nome do lugar aqui? São Miguel. São Miguel. Pode fazer a entrevista aí que eu vou gravar tudo aí mais o Santinho e Valdeci, o nosso sofaneiro. Pois é, Valdir, nós somos apresentadores do programa Sabadão 98, da Avenida FM de Paraipaba, um grande sucesso no Brasil inteiro, com o ouvinte do Rio de Janeiro e em várias regiões já do Brasil. Beleza. E com muito humor, com o ouvinte trupiço, e aqui é o meu companheiro Santinho, mais de 50 anos, ainda virgem, né? É bom que se diga, o Brasil precisa tomar conhecimento, pretende arranjar uma companheira, tem casa própria em Pará. Dê um sorriso aí, Santinho, vai me apresentar com você aqui. Olha o sorriso do cara aí. Sorriso, sorriso. Rapaz, eu... É bem sério, mas é o jeito dele mesmo, viu? É novinho ele ou é meio antiguinho? Já tem mais de 50. Tem mais de 50? E é bom que diga que é bom falar a verdade. É virgem ou não é? É virgem, compadre? É sabadão. Beleza. Virgem, é trabalhador, mas não arranjou só uma gêmea ainda, viu? Vamos arrumar, nós estamos num vídeo aqui, já que nós abre aqui, chegou mais um aqui. Chegou mais um, esse é seu pai, né? Chegou mais um, é meu pai. Beleza, pra todo mundo, o pai do Tony, né? O cara que faz o programa do esporte também. Como é o nome do programa que você tá fazendo agora? Foi estreia dois? O programa Sabadão 98. Já teve esse programa já. Já, e o esporte é de segunda a sexta. Segunda a sexta. Eu tava junto com o amigo Garcia. Por isso, continuei a entrevista com o Santinho. Ele conheceu uma menina aí? Pronto, conheceu a Noelia, né? Conheceu a Noelia. E... Noelia é uma menina especial, gente boa também, muito legal, muito conhecida. E tá muito apaixonada. É uma loura que faz uns vídeos da moto, é? Isso, uma loura que faz uns vídeos da moto, exatamente. É ela mesmo? Tu quer, Santinho? Eu quero. Tu quer mesmo, Santinho? É, mas o negócio dela não quer, eu é. Mas tu já sabe, né? Isso, pessoal, Elion. Tem que ser a noite aí. Tu já sabe, né, Santinho, que ela não pode ter filho, né? Tu já sabe que ela não pode ter filho. Eu sei. Tu já sabe de tudo, né? O Tony já te falou. Eu sabe de tudo, né, Santinho? E se tu se der conta depois com alguma coisa que tenha passando, mais chocolate, uma roda de arame, tu não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. Rapaz, o cara é disposto. Eu disse, eu acabei dizendo. Então, eu quero saber mais uma coisa, Tony, como você, Ana Marilu Santinho, faz programa de rádio, estamos aqui mais ao Adesir, um almoço aqui com a família. Eu queria saber se eu posso postar esse vídeo no nosso canal. Pode, sem problema, né, Santinho? Adesir, posso postar no seu vídeo, no seu canal, esse vídeo? Pode. Beleza, Santinho. Valdeci é meu amigo, viu? Beleza. Fazer revelo, meu grande amigo das antigas aqui, viu? Então, fica aí. Vamos pro almoço, né? Vamos lá. E se, Valdeci, e se Santinho não se der com a Noelia, se tiver uma mulher querendo casar, como é que se faz? Vê que faz? Vai pra China. Como? Ele vai pra China. É, vai pra China. Vai pra China. Porque é o seguinte, se ele não se der... Aliás, se aparecer uma mulher primeiro do que a Noelia... Qual é o tipo de mulher que ele gosta? O tipo de mulher que ele gosta? Não interessa, o importante é ser mulher, né? Pode ser assim, de 60 pra cima ou de 60 pra baixo? De 30 até 90, não foi? É, pode ser um metro de altura, 80 de largura, qual o tamanho que você quer? Gorda, magra. O garoto moreno pode ser... Pode ser baixinha, gordinha, não tem problema nenhum. Que dê certo pra casar com você. Pra casar mesmo, coisa séria. Tem casa própria, né? Tem casa própria, tem? Tem casa própria. Relacionamento sério que ele quer, né? Quer casar padre civil, né? Então eu vou postar no canal e alguma interessada procura, Tony José? Isso, me procura. Beleza. Ele tem zap, não tem ele? Eu passo o zap. Ele tem meu zap, você passa pra mim, a tia Fabruelo, que ele também tem. Ele trabalha com o que? Já estamos perguntando aqui. Ele é radialista com você. Então pronto. Sabadão 98 da Paraíba. O mundo todinho vai conhecer aqui Santinha, amigo do Valdeci e amigo também do Tony José, esse grande comunicador. Um abraço, José. Exatamente, e quanto falta pra ele, eu já tenho sobrando, né? Beleza. Olha aí, rapaz. Ó, chegou a mãe do Tony José, gente boa. Vamos fechando aqui o vídeo e vamos postar no canal. Valdeci. Vamos fechando.